O que foste lá fazer? O que a apreciação está a fazer a este momento? Acho que é um momento único, até porque é o primeiro parque d'água que eu conheço, pelo menos aqui em Luanda, não é? É muito bonito, está muito bem adequado ao espaço, está muito bonito. Do meu ponto de vista é o primeiro espaço com essa infraestrutura, com esse equipamento. Agora é só ter sucesso e ter clientes para desfrutar desse espaço maravilhoso. Está ao meu lado um dos grandes ventores deste projeto, que vai falar para nós, uma vez que recebemos a presença do nosso governador, para a inauguração deste espaço. Como é que correu? Tudo bem, acho que está muito animado, está correndo bem e estamos contentos. Que benefícios traz um espaço como este? Donde se pode vir, com a família, ao parque aquático, também a qualquer tipo de evento, casamento, qualquer coisa. Deve estar de certeza orgulhoso pelo resultado do seu trabalho? Sim, estamos orgulhosos, eu como representante da empresa, estamos orgulhosos pelo resultado do nosso trabalho, que realmente resultou, resultou por excelência neste espaço que está aqui à vista hoje e que está sendo inaugurado hoje. Gostei muito do espaço, gostei do parque aquático, tenho certeza que as crianças vão poder divertir-se muito aqui, só espero coisas boas. Já experimentou o parque aquático? Já experimentei o parque aquático, é fantástico, convido toda a gente a experimentá-lo. Está na dúvida em te manter este edumentário ou trocar de roupa para mergulhar na piscina? Hoje não vou mergulhar de certeza, mas numa próxima oportunidade sim. Sabe nadar? Um pouquinho. Não sei muito bem, mas não me importo de começar a aprender, até porque vou começar a trazer as minhas filhas para este espaço magnífico. Vou ter certamente que entrar para a água com elas. Sendo assim, sabendo ou não sabendo, terei mesmo que mergulhar. Eu vou aprender com os salvadores nadadores do girafa. Quando entrou, ficou com o pensamento, se eu soubesse, devia ter trazido o meu fato de bem. Na realidade não, porque eu tenho estado cá desde manhã, mas estou à espera do momento de dar o meu mergulho girafa. Se tivesse a oportunidade de escolher entre estar com este traje e entrar na piscina com o outro, o que é que de facto escolheria agora? Bem, hoje por ser um dia especial ainda preferia estar assim, mas se calhar no outro dia já vinha de uma forma mais relaxada para poder aproveitar. Mais do que um espaço de lazer, acaba por ser também um posto de emprego para muita gente. Com certeza, do ponto de vista social, foi um bem feito, daquilo que podemos perceber, são mais de 250 postos de emprego. Quanto mais projetos dessa natureza existirem, melhor só para os jovens que precisam de emprego. Identifica-se com algum animal? Olha, eu me sinto uma mulher imponente e acabo de me identificar também com a girafa. Se tivesse que escolher ser um animal, que animal seria? Seria certamente uma girafa. Por que uma girafa? Não é pelo nome do espaço, pois não? Não é pelo nome do espaço, é que eu conseguiria ver tudo o que não tenho possibilidade de ver hoje. Se calhar seria, ia decidir ser uma onça. Nesse momento eu poderia escolher já a girafa. Há quem diga que eu sou gacela, não é? Pela forma da aneira. Então as duas gatas, como estão ao lado uma da outra, vão miar. Com certeza. Miau! Iola Semedo, a grande voz que irá brilhantar este grande convívio. Iola, é sempre um prazer cantar para um público heterogêneo, mas que é bom apreciador das suas músicas. Sem sombra de dúvidas. E ser convidada para fazer parte desta inauguração, é claro, muito gratificante e fico muito feliz por fazer parte deste grande evento que vai marcar mais uma casa, onde nós vamos poder encontrar um lugar para nos entreter e não só trazer os nossos filhotes e tudo de bom. Agora vamos ter uma performance da cantora Iola Semedo. Que opinião tem sobre esta artista? Eu adoro a Iola Semedo, acho que ela tem uma excelente voz e acho que foi muito bem adequada para o momento que é, que é a inauguração do Espaço Girar. Que opinião tem sobre a performance da artista Iola Semedo, que neste momento está em palco? Gosto muito das músicas dela, gosto muito dela como pessoa. E é sempre um agradável ver a Iola cantar. Apreciar a Iola Semedo, uma cantora sem igual, e merece ser apreciada, por isso estamos aqui a ver. Eu sou fadela, desde que eu a conheço, que sou fadela, portanto... Ela abana a sua estrutura? Abana, abana. A minha, a dela e toda a gente. Eu convido todos a participarem, a virem para aqui, a virem conhecer o Espaço, porque vão gostar do que vão encontrar aqui. Espero que tenham gostado, porque a diversão neste espaço é o que não falta. E aí E aí Aplausos